A Associação de Grupos de Folia de Reis de Nova Friburgo realizou no último final de semana o encerramento do Festival de Folias de Reis de Conselheiro Paulino, que reuniu grupos da cidade e região. Cada grupo teve 20 minutos para a apresentação, com mais 10 minutos para os palhaços com seus versos e danças. O evento em Conselheiro Paulino é uma tradição de 40 anos e a 14 é organizado pela Associação de Grupos de Folias de Reis em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura. O festival marca o encerramento das apresentações das Folias de Reis no município, sempre organizado para ser apresentado próximo ao Dia de São Sebastião, comemorado no dia 20 de janeiro.